Eu vou fazer a novela das oito, ah é, é, quem tá no elenco, ela fala, pô, Fábio Júnior, aí tu pode começar a chorar antes da gravação, aí tu pode começar a chorar, não, não aconteceu comigo, mas tô falando, aí tu pode começar a chorar antes da gravação, porque o Fábio, meu irmão, casamento, não, o Fábio, pô, ele cometeu o buraco da fechadura aqui, nessa porta aqui, mano, é, o Fábio é, tu conhece ele mesmo, né, conheço, conheço bem, mas ele não sai de casa, né, o Fábio, ele não sai de casa, mas ele não precisa sair de casa, né, vai, 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 vai,